Olá, seja bem-vindo, você que sempre acompanha as transmissões do Centro Espírita Amor e Caridade em nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Rádio SEAC, também muito conteúdo postado no site do Sidney Fernandes. Todos eles visando divulgar a doutrina espírita, levar até você a doutrina espírita. Estamos em uma série de palestras que fala sobre um artigo de Sidney Fernandes que tem por título Vivi, mas esqueci. Essa é a nossa quarta palestra sobre esse tema, onde algumas perguntas são feitas ao Sidney respondendo algumas questões que buscam algumas respostas dentro do artigo. Hoje, mais uma vez, teremos a presença de Sidney Fernandes, que eu já cumprimento agora, e peço a ele que coloque os nossos amigos à par daquilo que nós já conversamos, para que, posteriormente, a gente siga com as perguntas. Olá, Sidney, seja bem-vindo. Que a paz, Jesus, esteja conosco mais uma vez. O tema Vivi, mas esqueci, tem por objetivo destacar que o esquecimento é uma coisa boa, é abençoada, proporciona um reinício da nossa vida, sem nos lembrarmos das coisas negativas do passado. Pode acontecer de essa barreira, eventualmente, ser quebrada? Parcialmente, sim. Já falamos de vários casos, falaremos hoje novamente. Quando a espiritualidade permite que algumas coisas acorram em nossa mente, E daí, podemos superar alguns traumas. Mas, normalmente, nós nos esquecemos. De tudo? Nem tudo. Às vezes, lembramos-nos de algumas coisas na base da intuição. Temos algumas reminiscências. Temos até alguma previsão do que pode acontecer. Significa que estamos conhecendo o futuro? Não necessariamente. Simplesmente, nós conseguimos relembrar alguns planejamentos E, quando a coisa acontece, ela não nos surpreende totalmente. De uma forma geral, precisamos respeitar o esquecimento. Ah, mas a medicina não está agora caminhando para a recordação de vidas passadas? Sim, mas não totalmente. Apenas alguns flashes, algumas situações que possam solucionar traumas, desconfortos. Mas, no geral, nós, pelo menos por enquanto, Neste plano de vivência aqui do planeta Terra, Nós não podemos nos lembrar de tudo. E, quando voltarmos para a vida espiritual, Mesmo assim, temos notícias de que as recordações Nos são oferecidas gradativamente. Para que não nos surpreendamos, Não nos choquemos com algumas coisas que fizemos erradas no passado. Sidney, na palestra passada, nós terminamos você... A gente até tinha um tempo meio que curto, né? Porque estávamos chegando ao final. Hoje nós continuaríamos em uma pergunta, Mas eu gostaria de voltar um pouco na pergunta Onde terminamos na última palestra, Para que você respondesse ela até com um pouco mais de tempo, Porque eu acredito que ela também é uma pergunta Que surte muita importância no que diz respeito a um pouco do conhecimento, Tanto do esquecimento de vidas passadas, E da atual encarnação em que a gente vive, Para sabermos, mais ou menos, como devemos nos comportar. Era assim, qual seria o principal inconveniente De lembrarmos-nos de vidas passadas, Sidney? Como vivemos num mundo de expiações e provas, Salvo algumas exceções honrosas De mentores espirituais, de protetores bem elevados, Que voluntariamente reencarnam neste planeta, No geral, todos nós temos comprometimentos graves. Recordar exigiria estrutura, Além disso, podemos entender Qual seria o transtorno, por exemplo, Ao eu descobrir que um dos meus filhos E traz, assim, alguns problemas E a família inteira tomasse conhecimento De que esse filho foi um assassino, Foi um estuprador, Como é que nós diríamos recebê-lo? Ou, ao contrário, Um chefe de família que está cuidando aí De dez filhos e está cumprindo O seu planejamento espiritual E a maioria desses filhos soubesse Diz-se que, na vida anterior, esse pai os deixou, Os abandonou. Isso traria um transtorno danado E inviabilizaria a convivência dessas pessoas. Nós temos que entender Que estamos aqui para evoluir. E Deus nos dá exatamente o que é necessário. A voz da consciência, o instinto E retira de nós aquilo que poderia comprometer Ou dificultar a nossa reconciliação, A nossa evolução. Se nós nos recordássemos de tudo, Nós poderíamos ter efeitos desastrosos Para as relações sociais. Nem sempre podemos nos vangloriar do nosso passado. É melhor que realmente seja jogado um véu sobre ele Para que possamos recomeçar a vida do zero, Como se fôssemos excelentes criaturas. E temos que acreditar nisso Para nos tornarmos pessoas boas. Sidney, falando desse artigo, né? Vivi, mas esqueci que a gente aborda aí as vidas passadas. Tem algum caso interessante Com a experiência de Richard Simonetti? Alguma recordação? Alguma coisa do tipo? Tem, sim. Ele narra um fato bem interessante. Quando ele estava se dirigindo ao trabalho, Ele foi abordado na rua por um desconhecido. E foi logo dizendo, mais ou menos assim, O senhor não me conhece, mas eu conheço. Eu sei que o senhor é espírita. Eu posso lhe fazer algumas perguntas? Claro, se eu souber responder. Quando o senhor era criança, apanhava de seu pai? É, raramente. Eu era muito comportado. Mas apanhou algumas vezes? Algumas, poucas vezes. Seu pai chegou a castigá-lo Sem que o senhor soubesse o motivo? Não, meu pai não faria isso. Seria um absurdo. Ele sempre me dizia Nas raras vezes que ele me castigava E o castigo, geralmente, Era mais moral. Alguma oportunidade em que eu não poderia ir ao cinema. Ou coisa desse tipo. Raramente ele me batia. Mas ele não faria isso sem me explicar o porquê Eu estava recebendo o castigo. Então, o senhor que o abordou Disse sorrindo triunfante. É por isso que eu não acredito na reencarnação. Vocês, espíritas, dizem que sofremos para pagar dívidas de outras existências. Só que ninguém sabe por que está sofrendo. Apanhamos sem conhecer o motivo. E afastou-se rapidamente. Richard conclui a história dizendo assim Ele não me deu tempo para lhe perguntar Se preferiria apanhar sem merecer. É esta ideia que fica quando eliminamos o princípio das vidas sucessivas. Na verdade, Richard não complementou porque a história era bem curta. Mas eu diria que nós não ficamos exatamente sem saber por que estamos sofrendo. Tirando as pessoas rebeldes que não se conformam. Pessoas que não aceitam as dores relacionadas ao passado. Tipo assim Eu não sei por que estou sofrendo Mas sei que eu mereço. Há uma intuição dentro de nós. Algo que nos faz aceitar as dores De uma forma calma, clara Porquanto nós estamos aqui para evoluir. Mas não podemos esquecer De que viemos do passado Com problemas Com comprometimentos Então tudo que vem a acontecer conosco Deve ser encarado com calma Com aceitação Para que nós possamos tocar a vida Com o passar do tempo Essas coisas vão diminuindo Porque nós acabamos por assumir Um comportamento melhor E paramos de dar causas Para que as dores aconteçam Uma coisa é certa Toda e qualquer dor Todo e qualquer sofrimento Se não encontrarmos a causa Nesta existência Teremos que procurar E nem sempre podemos fazer isso imediatamente Mas podemos ter certeza De que essa causa existe Ou nesta vida Ou em vidas anteriores O assunto Esquecimento É um assunto Se não curioso Bem Que gera muita curiosidade Nas pessoas E as pessoas A gente dá uma certa razão Para aqueles que ainda não entendem Então gostaria que você falasse Um pouco mais Sidney Sobre A razão do esquecimento Aquilo Que tem de benéfico Porque as pessoas falam Ah, eu esqueci Não vou lembrar disso Então elas procuram Os pontos negativos Mas com certeza Tem os pontos positivos Para que isso aconteça Sem dúvida Deus é sábio E ele nos coloca à disposição Elementos Que se não podem explicar Totalmente O porquê Das nossas dores atuais Nos dá Elementos Para encarar Estas situações Com resignação Mas Há questões Assim Bem Vamos dizer Específicas Sobre esse assunto Por que esquecemos Em primeiro lugar Existe uma questão De limitação física O nosso corpo Não possui a complexidade E o desenvolvimento Neurocerebral Que comportem A consciência De experiências Não registradas Na vida atual Pelos cinco sentidos O tato O paladar O olfato A audição E a visão Somente em circunstâncias Memórias muito especiais A memória A memória extra-cerebral A memória Do espírito Que fica num compartimento Que fica num compartimentozinho Lá do nosso corpo espiritual Faculta-nos Um contato Com o nosso passado E mesmo assim Um contato ligeiro Fugidio Há também Motivo de ordem prática Cada existência Encerra em si Mesma Um ciclo De experiências Que seriam Embaralhadas Confundindo-nos Se nós Estivéssemos De posse Das lembranças Do pretérito E impondo-nos Não raramente Constrangimentos Insuperáveis E perturbadores Já falamos Sobre isso Hoje Vamos dar Uma repetida Imaginemos Uma criança A contestar O parentesco Com os pais E irmãos Alegando Ter outra família Como num caso Que narramos Em nossa palestra Anterior O adolescente Que enxerga No pai de hoje O filho de ontem Ou na irmã de ontem A mãe de hoje O homem Que possuía Uma brilhante Inteligência E agora Experimenta As imitações De um cérebro deficiente O párea Que foi nobre O racista Que se vê obrigado A ser filho Da raça Que oprimiu São situações Assim Constrangedoras Sem passar A borracha No passado Tais situações Seriam muito Complicadas Sobretudo Seria difícil Vencer Um dos mais Graves Problemas Humanos O ódio Que é a negação Dos princípios De fraternidade Que rege O universo Para que nós Possamos Reconciliarmos Com desafetos Mesmo Mesmo As vezes Inimigos Ferrenhos Que as vezes Reencontramos No lar Nós precisamos Esquecer Senão A convivência Será difícil E a animosidade Não será Superada Como Poderíamos Fazer isso Sem a benção Do esquecimento Como Abraçará um pai Ao filho Sabendo que ele é Odiado Desafeto Como Como Abregará O filho Em seu carinho Uma mãe Que identifica Nele Alguém Que a desgraçou Como irmãos Que foram Adversários Figadais Vão se Dispor A reconciliação Fica Muito Difícil Cultivar O amor Enquanto Estamos Nos lembrando Dos motivos Que geraram O ódio E todos Temos No círculo Familiar Programas Dessa Natureza O próprio Relacionamento Difícil Frequente Entre membros Da família Indica Que ali Estão Desafetos Chamados A harmonização Esqueceram As ofensas Ao reencarnar Mas conservam Na consciência Alguma mágoa Do passado É bem Verdade Que Deus Não é sádico Não coloca Inimigos Sobre o mesmo Teto Com o objetivo De que eles Se degladiem Ao contrário Para que eles Se reconciliem E também Jamais Coloquem Nossas costas Peso superior A nossa Possibilidade As nossas Forças Então Se Temos Dentro de casa Criaturas Criaturas Com quem Não nos Bicamos Muito É certeza De que Nós Temos condições Sim De nos Reconciliarmos De nos Aproximarmos De esquecermos O passado E transformarmos E transformarmos Essas criaturas Em criaturas Irmãs Solidárias Ao nosso trabalho É para isso que estamos aqui Para superar Desavenças Para superar Erros Que cometemos Que cometemos No passado E acima de tudo Para crescer Para evoluir Sidney Nessa situação De esquecimento Lembrando Do passado Estaríamos Na mesma situação De uma pessoa Que foi sentenciada E vê uma certa Dificuldade Para retornar O convívio Com a sociedade Todos nós Conhecemos Algum caso Algum sentenciado Que cumpriu A sua pena Até saiu Da prisão Por bom comportamento Até antes Do fim Da sua pena Mas A partir do momento Que ele passou Pela prisão A vida dele Fica complicada O homem De hoje Tem muito preconceito E não há Assim Muita Solidariedade Indivíduo Comprometido Com crimes E viciações E ele Vai para as grades Em primeiro lugar Há um problema De remorso Dele mesmo Ele se sente Uma criatura Miserável Isso quando O indivíduo Tem vergonha Na cara Tem alguns Que saem Da prisão E estão Querendo Realmente Cometer Novos crimes Mas se o indivíduo Efetivamente Sinceramente Quer Se inserir Novamente Na sociedade O primeiro problema Que acontece É exatamente A consciência A sua própria consciência E segundo O preconceito Da sociedade Ah Se fosse possível Ele Esquecer-se Do seu passado E as pessoas Esquecerem O seu passado Não existiriam Essas lembranças Torturantes É exatamente Isso Que Deus Nos oferece A misericórdia Do esquecimento Para que Na abençoada Oportunidade Do recomeço Enfrentemos Progressivamente O resgate De nossos débitos Sem nos Afogarmos No oceano Das nossas culpas Sidney O que diz Emmanuel Eu usaria Até um termo Que a minha mãe Usa constantemente Sobre a investigação De vidas passadas Aquelas pessoas Que começam A cavucar A futucar Nas coisas Que estão ali Quietinhas Ele tem alguma Recomendação Sobre isso? Tem Ele fala assim Se nós Estamos Passando por Esquecimento Temporário Isso tem algum motivo É indispensável Para que nós Valorizemos As nossas Iniciativas Devemos Evitar As revelações Porque os Amigos espirituais Conhecem Bem as Nossas Necessidades E poderão Supri-las Quando precisarmos De ajuda Sem quebrar A espontaneidade Exigida Para esse fim Emmanuel Quer dizer Que se a gente Ficasse assim Com tudo Fresquinho Na cabeça Nós perderíamos A nossa Espontaneidade É como aquele Prisioneiro Que sai da Cadeia E o tempo Todo Ele fica Se martirizando Por que Que eu fiz Aquela besteira Agora Minha vida Ficou mais Difícil ainda O conhecimento Do pretérito Diz novamente Emmanuel Chega sempre Que a criatura Se faz Credora Desse benefício Mas é exceção Ninguém Tem uma Possibilidade Tem uma Vantagem Sem Trazer consigo A responsabilidade Essas Reminiscências Às vezes São dolorosas E pode Até nos Trazer Problemas Então É um Assunto Que nós Devemos Tratar Com muita Calma Com muita Prudência Porque às Vezes Nós Queremos Tanto Saber E quando Sabemos Acabamos Por trazer Problemas Para a vida Atual Ah, seria Melhor que eu Não me lembrasse Disso É por isso Existe o Esquecimento Uma outra página Do livro Vinha de Luz Emmanuel fala Do fermento Existem velhas Fermentações De natureza Mental Que representam Tóxicos Perigosos Ao equilíbrio Da alma Então Ele considera Criaturas Muito ansiosas Para saber O passado Como um Fermento Perigoso Todas as Vezes Que Nós Procuramos O passado Olha A gente pode Encontrar Uma vida Pregressa Que não é Muito Respeitável Não é Muito Digna E aí A gente Se decepciona Com a gente Mesmo Então Nós Às vezes Lá no passado Fizemos Coisas Terríveis Então Quem Tem Forças Luzes Para conhecer Experiências Fracassadas Tem Estrutura Para conhecer Uma parte Do passado Talvez Possa Até Aproveitar Algo De útil Mas Quantos De nós Temos Essa Estrutura Então Às vezes Essa Recapitulação Pode Nos trazer Conhecimento Como pode Nos trazer Sérios Problemas Por isso Vamos Nos livrar Desse Fermento Velho Do coração Cada Dia Pede-nos Uma posição Nova Diante Da vida Uma Posição Mais Nobre Mais Alta Nós Temos Que Nos Apegar Ao Bem Afim De que O Fermento Negativo Saia Da Nossa Cabeça E Possamos Ter Como diz Emmanuel Uma Nova Massa Espiritual Nas Mãos De Jesus Então Emmanuel Trata O assunto Assim Com Muita Prudência Ele Não Elimina A Possibilidade De Nós Recordarmos Algumas Coisas Mas Recomenda Muito Cuidado Sidney Falando Mais uma Vez De Richard Ele Parece Que Tinha Uma História De Um Fazendeiro E As Vidas Passadas Gostaria Que Você Contasse Para Os Amigos Essa Pequena História É Uma História Bem Interessante Sempre Que Vinha A Cidade Pires Rico Fazendeiro Gostava De Conversar Com Osíris Que Era Vizinho Da Sua Irmã O Amigo Era Um Homem Idoso Mas Muito Lúcido Muito Franco Estudioso Da Doutrina Espírita Sim Aprendemos Com Espiritismo Que Existe Uma Lei De Causa E E Segundo A Qual Recebemos De Volta O Resultado De Nossas Ações Quando Nos Comprometemos Com Mal O Sofrimento É A Consequência É O Nosso Karma É Uma Espécie Assim De Pagamento Da Dívida Que Contraímos Perante A Justiça De 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 Se Assim Eu Não Vejo Porque Estou Pagando Porque Jamais Prejudiquei Ninguém Eu Não Sou Assim Um Modelo De Virtudes Mas Tenho Procurado Respeitar O Próximo Nunca Fiz Nada Para Justificar Alguns Problemas Porque Estou Passando Agora Nesta Existência Não Mas Certamente O Fez Em Vidas Anteriores Se Fossemos Santos Não Estaremos Aqui Na Terra As Voltas Com Lutas Dores E Problemas Que São Mestres Infalíveis Para Nossa Renovação Mas Você Tem Certeza Disso Os Ives Como Pode Ter Certeza Por Uma Questão De Lógica Se Nós Sabemos Que Deus É Misericordioso Justo E Bom Torna -se Imperioso Aceitar Que Vivemos Antes Ou Não Haveria Justificativa Para O Sofrimento Humano Inconcebível Que O Criador Estivesse A Impor Aflições A Seus Filhos Por Mero Diletantismo Por Distração Dele Mas Voltou Pires A Perguntar Para Os Ires Mas O Que Você Me Fala Do Esquecimento Do Passado Não É Ilógico Pagar Um Débito Cuja Origem Desconhecemos Ah Meu amigo Há Várias Razões Para Essa Amnésia Ela Funciona Em Nosso Benefício Principalmente Quando Quando Somos Chamados A Reconciliação Com Desafetos De Vidas Anteriores Você Conseguiria Abraçar Um Filho Sabendo Que Ele Foi Odiado Inimigo É Respondeu Pires Seria Muito Difícil E Considere Terminou Os Ires Que O Esquecimento Nos Proporciona A Benção Do Recomeço Ajudando-nos A Superar Paixões E Fixações Que Determinaram Nossos Fracassos Conservamos Apenas A Experiência Com Aquisições Morais E Intelectuais Que São Inalienáveis Jamais As Perdemos Retornam De Maneira Assim Bastante Discreta Manifestando-se Em Forma De Impulsos E Apetidões Sidney O Alzheimer É Um Esquecimento Em Vida E Em Uma Palestra Anterior Você Disse Que Existem Pessoas Imunes Ao Alzheimer Como Funciona Isso Sidney As Pessoas Ficariam Surpresas Com Os Casos De Imunidades Que Parecem Verdadeiros Milagres Eu Vou Trazer Aqui Três Casos Assim Como Já Acontece Em Outros Países O Brasil Foi Autorizado A Usar Plasma De Pacientes Curados De Coronavírus Para O Tratamento De Casos Graves Da Doença Mas Peraí Dizem que Algumas Pessoas Se Curam E Outras Não Algumas Pessoas Não Obstante Serem Idosas E Portadoras De Comorbidades Se Curam Por 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 Existem Certos Indivíduos Imunes A Doença Essas Perguntas Nos Levam Ainda A Outras Reflexões Por Que As Pessoas São Diferentes Se Nós Todos Temos A Mesma Origem Por Que Alguns De Nós Nascemos Atletas E Outros Nascem Com Deficiências Alguns São Ricos Outros Pobres Alguns Nascem Com Doenças Ou Outros Que Nascem Saudáveis Ou Gênios E Medíocres Aconteceu Uns Tempos Atrás Um Caso Bem Interessante Na Cidade De Araguari Uma Criança Foi Atropelada O Veículo Arremessou Para O Alto Em Seguida Passou Com As Duas Rodas Em Cima Das Suas Perninhas Levada Ao Pronto Atendimento A Criança Não Tinha Nenhuma Fratura Somente Um Dentinho Quebrado Um Corte Na Nuca E Alguns Arranhões Quem Vê A Cena Do Atropelamento Forte Por Um Vídeo De Uma Câmera De Monitoramento Não Consegue Entender Como É Que Os Danos Não For Mais Graves Um Outro Assunto Agora Falando Especificamente Da Sua Pergunta Tel O Alzheimer A Presença De Placas Beta Amiloide Afeta O Cérebro Na Região Responsável Por Nossas Memórias Cientistas Cientistas Acompanharam Vários Idosos Com Mais De 90 Anos E Depois Tiveram A Permissão Deles E Da Família Para Que Seus Cérebros Fossem Examinados Todos Eles Praticamente Tinham Presença Das Placas Beta Amiloide Era Para Que Todos Tivessem Tido Alzheimer Mas Não Foi Isso Que Aconteceu Inexplicavelmente Alguns Desses Idosos Nunca Apresentaram Qualquer Sintoma Do Alzheimer Estudos Mais Profundos Concluíram Que Existe Um Grande Grupo De Pessoas Que Se Mantém Imunes Ao Desenvolvimento Da Doença E Eles Pesquisadores Até O Presente Momento Ainda Não Conseguem Entender Qual É O Mecanismo De Ação Que Os Protege Um Avião Brasileiro Que Iria Aterrissar No Aeroporto De Orly Pegou Fogo E Morreram Todos Os Passageiros Exceto Um Até Hoje Não Se Consegue Saber As Autoridades Da Aviação Não Conseguem Explicar Porque Esse Único Passageiro Se Salvou A Ciência Não Tem Respostas Para Esses Casos O Que Aconteceu Aí Milagre Mérito Moratória Proteção Espiritual Ensina Nos Da Doutrina Espírita E Fomos Programados Para O Bem Se Desrespeitamos As Leis Divinas O Sofrimento Torna-se Necessário Para Nossa Correção Por Isso Doenças Deficiências E Dores São Efeitos Das Causas Que Provocamos Nesta Ou Em Vidas Anteriores Então Pode Acontecer O Contrário Quando Nós Nos Apegamos Ao Bem E Cultivamos A Espiritualidade Contamos Com Alguma Proteção Especial Diria A Sabedoria Popular Anjos Protetores Cuidaram Dessas Pessoas Os Homens De Saber Não Admitem Isso Mas A Verdade É Que Algumas Criaturas Contam Com Uma Proteção Especial Aquela Criancinha Foi Protegida Pela Espiritualidade Aquele Senhor Passageiro Do avião Que Caiu Nas Emiliações De Paris Como É Que Ele Se Salvou E Por Que Pessoas De 90 Anos Ou Mais Com Todas As Condições Para Ter Alzheimer E Não O Tem Protetores Espirituais Méritos Dessas Pessoas Elas Fizeram Por Merecer Nesta Vida Um Adiamento De Suas Dores Resolveram Pagar As Suas Contas Com O Bem Com A Verdade Com Estudo Com A Caridade Em Favor Do Próximo Com O Seu Esforço De Renovação Interior Isso Nos Traz Condições Para Superar Dores Que Já Estavam Programadas Mas Infelizmente Não Se Concretizaram Por Isso Podemos Dizer Que Essas Pessoas Têm Méritos Méritos Para Receber Uma Moratória E Uma Proteção Da Espiritualidade Sidney Poderia Nos Dar Mais Detalhes Sobre Aquele Caso Que Você Contou Do Pai Que Se Esqueceu Da Filha Antes Se Você Me Permite Eu Queria Contar Um Trecho Do Livro Obreiros Da Vida Eterna Que De Uma Certa Forma Ilustra O Fato Que Acabamos De Descrever No Livro Obreiros Da Vida Eterna André Luiz Descreve Os Preparativos De Uma Equipe Espiritual Que Está Encarregada De Dar Assistência Para O Desencarne De Quatro Pessoas Fábio Que É Espírita Dona Albina Que É Evangélica Cavalcante Que É Católico E Adelaide Que É Médium Espírita Então O Livro Conta Que Eles São Conduzidos Para Espiritualidade Ouve Palestras De Preparação E Os Mentores Informam Olha Vocês Não Estão Aqui Para Se Curarem Não Vocês Vão Morrer Vocês Vão Desencarnar Nós Estamos Preparando Vocês Para Vinda Para Cá Então Então Eles Quando A Pessoa Tem Méritos Ela É Preparada Gradativamente Para Ter Um Desencarne Mais Tranquilo Com Menos Dores Menos Incertezas Então Eles Estão Já Preparando Esses Quatro Para O Desencarne Quando De repente Vem Um Chamado Urgente Lá Da Autoridade Superior Aquele Grupo De Espíritos O Responsável Jerônimo Foi Chamado E Partiu Lá Para Espiritualidade Para Saber Do Que Se Tratava Esse Chamado Quando Ele Voltou Todos Ali Foram Surpreendidos Com Uma Inesperada Notícia Um Dos Candidatos Ao Desencarne Foi Autorizado A Permanecer Na Terra Por Mais Tempo A Sua Desencarnação Havia Sido Adiada Os Mentores Os Acompanhantes De Jerônimo Incluindo André Luiz Ficaram Assim Perplexos Mas Como A Própria Albina Estava Com Problemas De Saúde Estava Ali Para Facilitar O Desligamento Mas Ela Não Conseguiria Permanecer No Seu Corpo Por Muito Mais Tempo O Corpo Estava Comprometido Então Jerônimo Explica Que Às Vez Acontece Isso Também Mas Todos Ficaram Curiosos Para Saber Por Que Albina Tinha Recebido Aquela Prorrogação E Foram Até A Casa Da Albina André Luiz Narra O Momento Chegam Até Lá E André Luiz Pergunta Por Acaso A Dona Albina Teve Uma Prorrogação Em Virtude Das Preces De Um Grupo De Jovens Evangélicos Que Estava Ali Não Não Foi Por Isso Não Então Foi Pela Oração Das Suas Filhas Que Atendem Com Muita Presteza Não Também Não Foram As Orações Das Filhas É Claro Que Tudo Isso Ajuda Mas Não Foi Por Isso De Repente André Vê Um Menino Miúdo De Oito Anos Que Entra No Local Que Corre Para Beijar A Enferma Dona Albina Com Grande Ternura Aí Está André O Motivo Da Nossa Prorrogação Da Mudança Dos Nossos Planos A Súplica Dessa Criança Modificou Nosso Roteiro Joãozinho É Neto Adotivo De Albina É Um Grande E Abenegado Servo De Jesus Que Reencarnou Para Cumprir Uma Missão Do Evangelho Ele Tem Largos Créditos Na Retaguarda Você Está Vendo Aquela Moça Que Está Ali Ao Lado De Dona Albina André Notou A Filha Mais Velha Da Enferma Grávida De Uma Menina Essa Menininha Que Está No Ventre Da Filha De Albina É Abençoada Companheira Do Joãozinho Ambos Têm Assim Uma Missão Muito Séria Para Cumprir Aqui Na Terra Joãozinho Em Seu Desdobramento Espiritual Percebeu Que O Desencarne Agora De Albina Poderia Trazer Problemas Para Para Gestação Da Menininha Então Ele Orou Expôs As Suas Preocupações A Oração De Joãozinho Provocou Uma Suspensão Um Adiamento Do Desencarne De Albina É É Bem Verdade Que Logo Em Seguida André Luiz Descreve É Verdade Que Logo Em Seguida André Luiz Descreve Todo Um Aparato De Providências Que Jerônimo Tem Que Adotar Para Conceder Mais Alguns Meses De Vida Para Albina Precisou Fazer Sérias Intervenções Desubstruindo Algumas Artérias Do Seu Coração Para Conceder A Ela Um Tempo A Mais De Permanência Para Que A Companheira De Joãozinho Pudesse Nascer Tranquilamente Aí Sim Albina Poderia Partir Para Espiritualidade Esse Caso Eu Trouxe Para Ilustrar Como A Espiritualidade Quando Há Merecimento Quando Há Necessidade Ocorre A Intervenção E Para Mostrar Também Que Nos Momentos De Desdobramento Espiritual Nós Podemos Nos Recordar De Planejamentos E Tomar Consciência Das Missões Que Temos Que Cumprir Aqui Na Terra Foi O que Aconteceu Com Joãozinho Ele Orou E Conseguiu Com a Sua Oração Vencer O Vigoroso Poder Da Morte Sidney Poderia Nos Dar Mais Detalhes Sobre Aquele Caso Que Você Contou Do Pai Que Esqueceu A Filha Ah Sim É um Caso Bem Interessante Ele Está No Livro Missionários Da Luz Trata-se De Um Pai Que Está Sofrendo Muito Por Causa Da Sua Filha Essa Filha Leviana Grosseira E O Pai Desencarnado Está Sofrendo Muito E A Espiritualidade Percebe Que Ele Não Merece Esse Tratamento Então O que Aconteceu Ocorreu Que Os Mentores Espirituais Afastaram Este Pai Para Que Ele Não Sofresse Tanto Imerecidamente Pelo Comportamento Da Filha Leviana E Grosseira Dizem Os Mentores Em Nossa Esfera A Dureza E A Ingratidão Não Podem Perseguir O Amor Puro Quando As Almas Reencarnadas No Caso Ali A Filha Se Revelam Impermeáveis Ao Reconhecimento E A Compreensão Nós Temos Que Nos Distanciar Delas E Eles Tentaram Afastar Esse Pai Para Que Ele Sofresse Menos Por Causa Da Situação De Ingratidão Da Filha Ele Até Se Afastou Mas Continuou Sofrendo Do Mesmo Jeito Então Então Diz Então diz o Mentor Quando Somos Fracos Embora Muito Amoráveis E Não Temos Coragem Para O Afastamento Necessário Se Nós Merecermos Os Mentores Maiores Favorecem Nos Com Um Tratamento Magnético Que Opera Em Nós O Esquecimento Passageiro Então Nesse Caso Tel Os Mentores Provocaram Neste Pai Que Estava Sofrendo Esquecimento Apagou Da Mente Dele A Existência Da Filha Para Lá Na Frente Depois Quando Ela Se Arrependesse Do Que Aconteceu Pudesse Permitir Ao Pai Novamente Relembrar Se Ele Poder Se Aproximar Dela E Não Sofrer Tanto Sim Pessoas Atormentadas Por Problemas Decorrentes De Vidas Passadas Não Teriam Assim Um Maior Ânimo Para Enfrentá-los Se Conhecessem Essa Experiência Poderíamos Inverter Essa Questão Tel O Homem Comprometido Com Desatinos E Crimes Não Gostaria De Esquecer O Passado E Enfrentar O Presente Sem As Pressões Da Consciência Ou Daqueles Que Conhecer Os Seus Desvios As Lembranças Nem Sempre São Agradáveis Pessoas Com Problemas Decorrentes De Vidas Passadas Poderiam Sim Ter Maior Ânimo Para Enfrentá-los Mas Se Esses Problemas Fossem Muito Sérios Não Queriam O Contrário Esquecer Se Deles O Esquecimento Meu Caro Amigo Espectador É A Grande Benção Que Deus Nos Concede Em Favor De Nossa Renovação Enfrentando Os Reajustes Do Presente Sem O Peso Do Passado Não Seria Meio Complicado Alguém Ser Preso Sem Ter Noção Do Crime Que Cometeu A Justiça Humana Só Oferece Oportunidade De Reabilitação Para O Sentenciado Após Este Havir Cumprido A Sentença A Justiça Divina É Mais Generosa Nós Vimos Casos Lá De Cima Em Que Indivíduos Tinham Programações Para Sofrer Muito Mas Eles Mudaram Eles Se Regeneraram Resolveram Pagar As Suas Contas Perante A Justiça Divina Com O Bem Com Arrependimento Com A Sua Transformação Moral Deus Oferece Oportunidade De Reabilitação Em Plena Vigência Da Pena Com Amnésia Em Relação Ao Passado O Sentenciado Da Terra Sempre Será Identificado Aqui Como Um Criminoso Que Vai Ter Dificuldades Para Se Inserir No Meio Social Já O Sentenciado Do Céu Pode Viver Tranquilamente Na Sociedade Sem Esse Estigma Tel Você Já Imaginou Quantas Pessoas Que Vivem Em Nossa Sociedade E Foram Crápulas No Passado E Já Pensou Se Um Desses Crápulas Não Fomos Nós Mesmos Daí O Esquecimento Permite Que A No Noção Sobre O Assunto É Onde Entra A Doutrina Espírita Dando Nos Consciência De Que Nada Acontece Por Acaso De Que As Nossas Tendências E Problemas Do Presente Referem Se A Comprometimentos De Um Passado Remoto Que Felizmente Permanece Sepultado No Nosso Inconsciente Ainda Bem Né Em Nosso Próprio Benefício O Que Você Teria A Nos Dizer E Acredito Que Você Tem Um Pouco Maior Conhecimento Desse Assunto Sobre A TVP Terapia De Vidas Passadas A TVP É Um Eficiente Recurso Terapêutico Que Pode Favorecer Muita Gente Há Vasta Literatura Sobre Assunto Com Experiências Notáveis De Pacientes Que Superaram Seus Traumas Ao Conhecer A Origem Deles Eu Lembro Por Exemplo De Um Rapaz Que Sofria De Uma Claustrofobia Tão Grave Que Não Conseguia Ficar Debaixo De Um Teto Submeteu Se A TVP Descobriu Que Em Vida Anterior Morrera Soterrado Após Longa Agonia Vítima De Um Terremoto A Partir Daí Quando Tomou Consciência De Que O Seu Medo Referia Se Era Um Trauma Que Ele Trazia Da Vida Anterior Em Que Ele Havia Sofrido Esse Terremoto Ele Fez Acatar-se Uma Uma Espécie De Renascimento Em Cima Das Cisas E A Partir Daí Começou A Desenvolver Atividades Até Superar Totalmente O Seu Problema Mas Aí Nesse Caso Sidney A TVP Não Veio De Encontro Com Aquilo Que Prega A Doutrina Pelo Fato Do Esquecimento De Algum Passado Do Que A Gente Melhor Que Não Pudéssemos Nos Lembrar Dele Realmente Você Tem Razão Tel Sem Prudência Quando Não É Feita Por Um Profissional Experimentado Pode Bater Colidir Com A Doutrina Espírita É Melhor Mesmo O Esquecimento É Melhor Mesmo Esquecer O Passado Escabroso Mas A TVP Não Tem Por Objetivo Devassar O Passado Total Do Paciente São Fleches De Situações Traumáticas Que Enfrentou Em Vidas Anteriores De Forma A Que Entenda As Razões De Seus Mares Do Presente É Uma Misericórdia De Deus O Que Acontece Quando Temos A Possibilidade De Sanar A Causa Quando A Espiritualidade Permite Nota Que Nós Estamos Fazendo A Regressão De Memória Por Mero Diletantismo Por Curiosidade Mas Permite Que Pessoa Tenha Uma Qualidade De Vida Melhor Na Atualidade Com Esse Flash É Como Se A Pessoa Tivesse Acesso A Uma Pontinha Do Véu Uma Fotografia Alguma Coisa Que Faça Com Que Ela Recorde A Situação Difícil Porque Ela Passou Como No Caso Daquele Jovem Que Eu Contei Do Terremoto Então Por Por Isso Que Eu Tenho Medo De Locais Fechados Porque Eu Já Morri Na Vida Anterior Por Caso De Um Terremoto E Aí Ele Toma Conhecimento Só Desse Fato Não De Todo Seu Passado A TVP Pode Ser Uma Coisa Muito Boa Se Utilizada Criteriosamente Vou Dar Um Exemplo A Cocaína Não Deveria Ser Usada Por Ninguém Mas Nas Mãos De Um Profissional De Medicina Pode Ser Usada Como Recurso Terapêutico Tudo Depende Do Uso Do Critério Do Cuidado Da Prudência E Dos Objetivos Para Se Utilizar De Determinados Recursos Estamos Chegando Ao Final De Mais Essa Palestra Abordando O Artigo Do Sidney Fernandes Vivi Mas Esqueci Nós Ficamos Por Aqui Eu Quero Agradecer A Sua Presença E Convidá-lo A Ficar Ligado Porque Ainda Temos Mais Palestras Na Sequência Sobre Esse Artigo Muito Prazer Eu Sou Teo Oliveira E Acompanhei Você Nessa Palestra E Agora As Palavras Finais Do Nosso Idate Finais